Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra cacace86. Estou te esperando. A Futeinvest Brasil é um projeto com o Senhor das Coins. Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 gurus e 1 Ronaldo, o fenômeno na frente? O Senhor das Coins montou um grupo de trade. Então quer ter aquele time maço no Ultimate Team? E você, de repente, quer começar do zero, pegar suas Coins e transformar essas suas Coins em jogadores? Então isso aqui é um plano de trade. Você vai receber caldo diária de diversas formas pra você ter o melhor time possível. Então isso aqui é um Discord. A galera já tá entrando aqui. Preço promocional até dia 31 de agosto. Depois vai aumentar. Então aproveita. Vai fechar o plano anual. É um plano só pro FIFA inteiro. Então você paga, vai pro FIFA inteiro. Tem 5% de desconto no Pix. E também tem 8% pra quem for sub do canal da Twitch. Fala galera, eu sou o Kaká. Seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada. O hype das 14 horas, senhores. No último hype que nós gravamos, saiu o Cristiano Ronaldo, fim de uma era, com a camisa do United. Foi igual no esquema lá do Messi, mas a carta tem cor diferente. Mas enfim, tamo quase terminando o Cristiano. 5 do 9. Vamos ver se tem alguma tela diferente. Se a gente não tem nenhuma surpresa, né? Vamos ver se tem alguma coisinha aí. Bugou a tela. Beleza. Saímos pra ver a tela e bugou a tela. Lembrando a todo mundo que estiver assistindo o vídeo aí, o seu like é muito importante. Então deixa o dedo no like aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Pra você não perder mais nada do que se passa no mundo do futebol virtual. Vamos lá, rapaziada. Desafio de montagem de elenco. Cristiano. Tá. O Vieira tá acabando. Faltam 23 horas. Aquecimento 2. Melhoria. Grandes confrontos. 83 e 89. E o 82 mais. O escolha de atacante momento ídolo e o jogador momento ídolo, na verdade. Escolha PP entre 1 e 3. Isso aqui saiu ontem, né? Aliás, saiu às 22 horas do mesmo dia que saiu o CR7. Por isso que a gente não cobriu aqui. Cara, não compensa de forma alguma fazer isso aqui. Entrega no Cristiano as coisas, né? Ou entrega no outro jogador. É... Bom, vamos lá. 82 mais. Vamos ver o que precisa pra fazer 82 mais. Porque às vezes aí aí tá arrancando o couro, né? Pô, galera. Tá bem... Tá bem nice, hein? Tudo ouro. Só 4 raro. Ai, ai, ai. Entrosamento 60. É, entrosamento 60 Z2. Vale a pena comprar os jogadores e fazer isso daqui? Aí precisa ver. Eu acho que de repente até vale a pena. Mas eu acho que os ouros não raro começaram a ficar caros agora, hein? Por conta desse DMZ aqui. E do 83 a 89, né? Um overall a mais. Que antes era 82 a 88. Deixa eu ver se era igual ao outro. Pede um classificação time 81, cara. Sem sentido nenhum isso daqui, viu? Pedir um time classificação 81. Onde você vai gastar menos aqui, né? Você vai gastar menos aqui e vai poder tirar jogador até 95 de overall. Não faz sentido nenhum, né? Você ter essas duas opções e você simplesmente tentar fazer o 83, 89. Não faz sentido nenhum. F. F. Beleza? Então, meu... Aqui, entrega em tudo o que tem aqui pra você tentar fazer o Cristiano de alguma forma. Né? Melhorar ou economizar dinheiro. Isso aqui foi bom pra gente. A gente pode economizar aí até uns 100k mais ou menos. Cristiano. Tá quase feito. Faltam dois DMZ. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nos objetivos. Depois tem alguma coisinha aqui nos objetivos. A força ultimate. Bom, isso aqui saiu ontem também pra você fazer aqui os desafios e pegar um pack ultimate. Sendo que também tem dois mega pacotes. Bem tranquilo de fazer esses desafios aqui. Total de cinco partidas você faz. Amistoso agradável. Você vai jogar seis partidas de amistoso. Combina com seu camarada aí. Seis joguinhos. Mais chute colocado. Faz isso. Quita. Rapidão. Já pega um pack de jogador raro. Pra quem tá fazendo swap. Aqui já vai contar também na nomes amistosa. Jogo posicional, mesma coisa. Pacote Prime de jogadores. Ou seja, tem pack pra caramba pra você farmar. Pra você poder entregar aí no Cristiano Ronaldo. Eu vou complementar esse vídeo aqui com os jogadores que já saíram dos Heroes. Que já saíram do FIFA 22. O campus é o seguinte, rapaziada. Um goleiro 87. Tá na Liga BBVA. Pô, isso aqui é Liga do México. Eu acho que ele já jogou em outro lugar. Bem difícil linkar ele. Porque ele vai tá linkando com mexicanos. E também com jogadores da Liga Mexicana. Não tem nada da Liga Mexicana bom pra você usar. Tem algum mexicano que dá pra jogar? Lozano, acho que é o melhor mexicano do FIFA. Óbvio que você tem alguns icons mexicanos. Pô, seria top se saísse um Rafa Marques zagueiro lendário. Que ele encasse com o campus. Seria fenomenal. O Rafa Marques jogou muita bola. Merece ser legend. E você teria um motivo pra usar o campus. O campus, não sei se vai ser um goleiro tão bom assim. Porque ele é muito baixo. Tem 1,70m e alguma coisa. Bem difícil de você usar o campus. O Tim Carroll com 4 de weak foot e 3 de pé ruim. Um ATA carreta. 4 de pé ruim é até utilizável. Pra quem gosta de se divertir. Aparentemente parece ser motor. Mas a cartinha dele, a gente não sabe body type nem nada ainda. Vamos aguardar. O Sky Air é um atacante bem mediano. Jogou bastante no Manchester. Inclusive com o próprio Cristiano Ronaldo. 4 de pé ruim e 3 de finta. Vai ser um cara bem técnico ali. Mas não tem físico. Não vai ser aquele jogador todo. Tem que jogar com dois atacantes pra poder aproveitar o jogador em si. O Rob King, ST. Parece ser, por enquanto, de todo mundo que a gente viu. Parece ser um cara que também vai ser utilizável. Mas também com motor. Não tem muito passe. Não vai ter bastante agilidade. 4-4, high média. Temos também o Dudek, goleiro. Talvez possa ser um jogador utilizável. Tá com 1,87m aqui. Mas na Premier League ali, pô, dá pra você usar. De repente, se ele for bugadinho. Goleiro é o seguinte, né? Mas tem que botar e ver se o cara pega. Morientes aqui, na minha opinião, 4-4. É tipo a mesma coisa que dá 5 de skill pro Cantona. Morientes 4-4. Acho que a cartinha dele tá mais do que além do que ele jogou. Overall 89 também. Uma carta pra colocar o motor e, pô, simplesmente aceitar que é uma carretinha. O Mostovoy, não vi jogar. 5 de pé ruim, 4 de skill. Alta pra ataque, média pra defesa. Uma cartinha até que utilizável de meia ali. Se ele for bastante maleável, dá pra você colocar aqui Hunter e jogar com ele tranquilo. A B de Pelé. Todo mundo apostou que ele viria com 5 de drible. Veio 4-4, média-média. O work rate não é muito bom pra ponta. 4-4. A galera não vai olhar com muito bons olhos assim. Apesar que você ter P, esse drible. 4-4. Bom passe. O cara tem um belo passe, cara. Colocou Hunter aqui. Vai embora também. O Dinola me surpreendeu. Nunca vi jogar. 5-5, canhoto. Média high. Tipo, a carta do Dinola absurda. Vai jogar pela ponta. Fácil link demais. O Dinola talvez seja o jogador mais caro aí. O Córdoba aqui. Carta sensacional do Córdoba. Eu sabia que viria com bom pace. Mas eu imaginaria um 7-9, um 80. Colocar 86 de pace no Córdoba, hein? Belíssima carta. Link full com quadrado. Boa carta, hein? O Córdoba vai dar trabalho, hein? A desvantagem. Ele é muito baixo. Tem um match de 73, mas vai ser um zagueiro bem ágil. Dinatali. 4-4. Um bom pace. Um bom passe também. Bom drible. Vai ser uma cartinha bem utilizável também o Dinatali no começo do jogo. 4-4. Dependendo das três também, se tiver chapada e outras coisas. Belíssima carta do Dinatali. Dá pra usar tranquilo. Dá pra usar pela ponta também. Tem velocidade pra isso. Milito vai ser mais uma carta ali igual o Morientes e outras. Não tem o work rate dele. Acredito que seja alta alta o Milito. Ainda não saiu o Wikifoot dele. Ele pode vir tranquilo aí de 5 de Wikifoot e 3 de Skilt. Se não me engano, eu acho que ele vai ser 5-3 aqui, né? 3-5 na verdade. É isso, rapaziada. Conteiro das 14. Os novos Heroes tá aí pra você. Então, todo dia às 14 aí, que a gente fizer às 14 horas, eu vou estar passando algum conhecimento a mais, assim, do FIFA 22. Porque, na verdade, velho, FIFA 21 ninguém aguenta mais. Vamos pra cima do 22. Todas as novidades a gente vai estar trazendo aqui pra vocês. Um beijão. E fui. Fala, galera. Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês.